Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são os fios Anibrilho Ouro, da Círculo, nas cores 3528 e 8001. Então, eles são fios que vêm com um detalhe em brilho na composição, uma fibra metalizada, douradinha, dá um efeito super legal para as peças de Natal. Então, se você quiser conhecer mais cores deste fio Anibrilho, é só você acessar o site que aparece agora para você. Nós vamos utilizar também agulha de crochê 1,75 milímetros. Então, estes são os materiais necessários para nós fazermos este trabalho. Você vai começar a sua peça fazendo 11 correntes. Com o fio vermelho, você faz a laçada inicial, em seguida as 11 correntes. 1,2,4,5,6,7,8,9,10. Você vai voltar 11. Você vai voltar na terceira correntinha a contar da agulha. Então, você pula duas. Na terceira, você faz o ponto baixo. E você vai trabalhando um ponto baixo para cada corrente da base. Trabalhada a primeira carreira, ela vai ficar dessa forma. Agora, você vai trabalhar mais quatro carreiras, ponto baixo sobre ponto baixo. Então, você inicia sempre com as duas correntinhas, que já contam como o primeiro ponto. Vira o trabalho. E vai fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, por mais quatro carreiras. Feitas as cinco carreiras de pontos baixos. Você vai virar o trabalho. Vai caminhar sobre o primeiro e o segundo ponto com ponto baixíssimo. Sobre o terceiro. Sobre o quarto. Sobre o quinto ponto. E vai chegar com pontos baixíssimos até o sexto ponto da base. No sexto ponto, você vai subir duas correntes, que equivalem a um ponto baixo. E vai trabalhar mais quatro pontos baixos. Dois, três, quatro e cinco. Contando com aquelas duas correntes que nós subimos, que equivalem a um ponto. Feita a primeira carreira com cinco pontos baixos, agora, você vai trabalhar mais quatro carreiras com cinco pontos baixos novamente. Depois que você trabalhar as cinco carreiras com cinco pontos baixos cada. Uma, duas, três, quatro, cinco. Você arremata essa parte. Agora, nós vamos pegar o fio branco. E vamos trabalhar mais três carreiras de pontos baixos. Só vamos mudar a cor. E você vai trabalhar mais três carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Você sobe as duas correntes. E já vai prendendo aquele fio do início. A medida que você vai fazendo os pontos baixos. Três. Quatro. E cinco. E eu trabalho agora mais duas carreiras de cinco pontos baixos em branco. Depois que você tiver trabalhado as três carreiras em branco, você vai subir dez correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez correntinhas. Você vai voltar na sétima corrente a contar da agulha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis na sétima. E você vai prender com ponto baixíssimo. E vai arrematar. Agora, nós vamos ter que esconder esses fiozinhos de início e final de carreira. A botinha, ela já está finalizada. Aqui ficou o círculo pra você pendurar na sua árvore de Natal, onde você desejar. Então, você vai pegar aquele fiozinho do início e esconder por entre os pontos. Pra não ficar aparecendo esses fios aqui no seu trabalho. Acabe pelo lado avesso, observando o lado direito aqui do trabalho, ó. Então, vamos passar o fio mais uma vez. E agora, você faz a mesma coisa com esse fio vermelho aqui pela lateral do trabalho. E com o branco pelas correntinhas, chegando até essa carreira da parte branca em pontos baixos. Depois que você finalizar a sua botinha, ela vai ficar dessa forma. Aqui nós fizemos uma com o puxadorzinho vermelho. Pra você ver como fica se você quiser fazer com as correntinhas em vermelho, ó. Mas vai da sua preferência. Super fácil de fazer essas botinhas. Com esse fio dá um toque bem especial pro Natal. Ó, pra você enfeitar a sua árvore com essas mini botinhas de crochê, modelinho exclusivo da nossa equipe. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se fazem mini botinhas de crochê para o Natal. E aí, ó. Obrigado.